Oi meninas, eu vim falar hoje pra vocês que eu tô andando meio sumida aí, mas é porque a Yasmin ficou doente, ela deu uma febre muito forte, já tem umas... vai fazer duas semanas, quinta-feira, tá? É uma chatinha! Tá sendo bagunça? E como sempre, ela quer arreganhar as canjicas dela pra vocês. Então, mas aí ela teve uma febre muito alta na quinta-feira e o celular cai, porque a bichinha não sucega... Peraí filha, não tem jeito, peraí que eu vou ter que acalmar e depois voltar. Gente, eu esparramei todos os brinquedos dela aqui no chão pra ela ficar entertida, vamos ver se ela não repara que eu tô gravando. E aí, ela teve essa febre na quinta-feira e quando ela tava deitada no sofá comigo, quando eu olhei pra ela assim, ela tava tremendo. Aí eu olhei e falei, gente, que esquisito que eu pus a mão nela, ela tava fazendo assim, sabe? Tremendo. E eu já vi que ela tava dando uma convulsão, tipo o início de convulsão febril. E eu peguei ela e já levei ela pro banheiro, já coloquei água com ela e tudo dentro da banheira. E fui esfriando a água aos poucos, porque não pode colocar água totalmente fria, que dá choque térmico. Então, eu coloquei ela com a água um pouco morninha e fui esfriando, esfriando aos poucos. Então, eu deixei ela ali por mais ou menos, assim, uns 20 minutos pra temperatura dela baixar. Não sei se é a temperatura dela nesse momento, porque assim que eu vi que ela tava tremendo e eu observei que era por causa da febre, eu já peguei ela automático e já coloquei ela na banheira. Quando eu tirei ela da banheira, ela estava com 38 graus. Aí, eu logo, logo já me arrumei rapidinho, acho que eu não gastei, gente, sério, 5 minutos. Ah, e detalhe, ela não tava sentando, firmando a cabecinha, ela não tava nada, sabe? Ela só ficava deitada, tipo, eu não podia soltar ela dentro do banheiro, que ela afogava. E vesti ela também, super rápido, coloquei só um vestidinho e já... Eu sempre deixo uma bolsa pronta, gente, pra emergência. Mas, nessa hora, não tinha bolsa pronta. Eu tinha tirado tudo pra me poder lavar. E aí, eu tive que montar a bolsa ainda. Mas, tipo assim, gente, foi questão, assim, de segundos. Eu montei a bolsa, acho que... Nossa, muito rápido. E aí, eu montei a bolsa dela super rapidinho e... Vesti e já logo saí. Eu fui... Na verdade, eu nem chamei táxi, eu fui de ônibus, que era mais rápido que o táxi. Porque eu fui logo no posto de saúde aqui perto de casa. Então, eu fui rapidinho, cheguei lá. Ela deu medicamento pra febre abaixar. É, detalhe, eu já tava monitorando a febre, porque ela já estava com febre, tá, gente? Aí, a médica que tava lá deu medicamento pra baixar a febre. A febre só aumentava, já tava com 39,3, uma coisa assim. E ela começou a querer temer de novo. Aí, a médica já começou a fazer com pressa pra ela não voltar nesse estado febril. Isso era umas 4, 5 horas da tarde. Quando foi lá pras 6 horas, que eu já tava lá nesse posto de saúde, eles viram que não ia ter solução e me mandaram pra outra... Mandaram pra mim ir pra um hospital. Ou o hospital da Unimed, ou mesmo o hospital da... A UPA, que chama aqui, Belo Horizonte. Aí, eu preferi ir pro hospital da Unimed. No caminho, o taxista mesmo, gente, me ajudando, porque eu não tinha levado nenhuma garrafinha. Na pressa, eu não levei nenhuma garrafinha de água. E ela começou, eu vi que a febre dela tava aumentando. E o próprio motorista tinha uma garrafinha de água ali, ia molhando a toalhinha, me dando. A gente morrendo de medo de pegar trânsito, né? Pegar engarrafamento. Ainda bem, pegou muito pouco de engarrafamento. E aí, ela... O próprio motorista molhava a toalhinha, me entregava, eu colocava nela, ele molhava a outra. Até eu chegar lá no hospital da Unimed. Chegando lá, eu já tava conseguindo controlar a febre dela, pelo fato que ela já tinha tomado o medicamento, mas ainda estava febril. Já viu, né, gente? Já era. Ela ainda estava febril. Eu vou voltar daqui a pouco. De novo. Aí, a gente chegando lá... Deixa eu abrir pra você. A gente chegando lá, a médica deu mais um outro remédio pra febre, mas é porque já tinha passado mesmo o tempo do outro, tá, gente? Então, eu tava dando Tilenol, Paracetamol e Tipirona. Paracetamol e Tipirona. E tava revezando assim. Aí, quando... Gente, ela viu de novo. Ó, e vem o furacão. O furacão Yasmin! Ai, ai. Aqui a bonequinha, ó. Toma. Gente, ela ganhou essa bonequinha e o cavalinho de aniversário de um ano. E ela ama brincar, mas olha as pecinhas, gente. Miniatura, né? Então, eu costumo tirar sapatinho, essas coisinhas assim que solta. E dou pra ela brincar. É... Aí... Aí, eu chegando lá, tal, elas daram mais medicamento. E fiquei esperando o exame. O que... O que aconteceu? Yasmin teve uma infecção bem forte de urina. Não, nem muito forte assim, não. Uma infecção de urina. E o corpo dela, segundo o que a pediatra dela me explicou, o corpo dela reagiu muito rápido com essa infecção, tanto que nem ficou tão forte assim. Mas a questão dela ter dado essa febre muito alta foi por causa disso. Porque o corpo dela reagiu bem rápido. Olha aqui, filha. Quer ver, ó? Pocotó, pocotó, pocotó. Vem cá brincar com o pocotó, vem. Aqui. Vem, senta. Pra você brincar? Pocotó? Então, aí o corpo dela reagiu rápido. Mas foi bem rapidinho. Então, a gente saiu, eram umas duas da manhã, mais ou menos. Duas, três horas da manhã do hospital. Ela já não estava com febre mais. E não teve febre mais. Eu só dei mais medicamento de febre mais uma única vez. Só mesmo pra, tipo, não ter perigo de voltar. E quando foi... E quando foi logo cedo, meu marido já buscou o antibiótico e tal, que a pediatra de lá tinha passado. Só que a pediatra tinha falado que o medicamento podia não ser o que ia combater a bactéria dela, a infecção dela. Então, que depois que o exame ficasse pronto, era pra gente levar pro médico, pra pediatra dela. Essa era a pediatra da Unimed mesmo, que estava lá na hora. Aí... Não, filha. Ela vai empuleirando, gente. Tinha que filmar de corpo inteiro pra vocês verem o que ela faz comigo pra aparecer. Olha aqui, olha. Olha aqui a caixeta. Toma. Ela aprendeu a fazer isso. Esse... Deixa o meu marido tirar o pente. Toma. Aí... É... Só que o... Gente, olha que absurdo. O exame ia ficar pronto. Eu sei que demora esse tempo mesmo pra fazer. Três dias úteis. Mas por causa de ter sido na quinta-feira... Quer dizer, na sexta-feira de madrugada... É... Não tinha como o exame ficar pronto antes. Ficava pronto em três dias úteis. E não tinha como fazer antes, sabe? Então, só quarta-feira que a gente foi pegar o exame. Aí na quarta a gente foi, ligou o pediatra pra marcar o dia. Ela só tinha dia pra atender na segunda-feira. Gente, dez dias depois. Imagina se ela estivesse tomando antibiótico errado. Ainda bem que era o antibiótico certo e deu tudo certo. Ela começou a tomar o remédio, já não sentiu mais nada, não teve mais nada. Ah, referente a isso. Então é isso. A Yasmin teve essa infecção de urina. E ela tá muito espertinha, gente. Ela tá uma gostosura. Ai, gente, ela caiu do sofá de testa no chão. Sim, ela ficou parecendo um... Um... Como que chama? Aquele cavalo que tem um chifrezinho assim na frente. Mas, na mesma hora, eu já coloquei o gelo. Ela chorando mesmo, eu coloquei o gelo. E nem ficou roxão, sabe? Deixa o meu nome pentear seu cabelo. Então nem ficou roxão, sabe? Olha aqui. Ai, gente, ela é tensa as coisas com ela. E eu vou fazer um vídeo de comprinhas. Porque eu saí esse fim de semana e fiz umas comprinhas pra mim. E eu vou me mostrar. Beijo. Daqui a pouco eu volto. Tchau, gente.